O que será que é necessário para a gente começar a utilizar o Git no dia a dia? Nós vamos descobrir isso nesse vídeo, que é mais um vídeo da série Git Direto ao Ponto, cujo objetivo dessa série é eu te ensinar de uma forma simples e direta a utilizar o Git no seu dia a dia, os principais conceitos e principais comandos do Git. Meu nome é Gabriel Faraday, sou desenvolvedor de software, e se você ainda não me conhece, aqui em cima tem o QR Code ou nesse link embaixo aqui do About Me, você tem acesso lá a todos os canais e mídias sociais que você consegue me encontrar, me adiciona, siga-me, para que você não perca nenhuma novidade aí. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa quando a gente quer utilizar o Git na nossa máquina é fazer o download dessa engine, vamos dizer assim. Bem, eu vou abrir aqui um Google e vou digitar lá, Download Git. O primeiro link aparece aqui, do git-csm.com, eu posso entrar aqui, e ele já vem para mim na página de downloads do site oficial do Git. Então eu posso estar lá em Mac, Windows, Linux. No meu caso eu estou em uma máquina Windows, eu posso clicar em Windows, automaticamente ele já vai começar o download para mim, identificou que é uma máquina de 64-bits e tudo mais. Eu tenho aqui ainda links com opções para 32-bits e uma forma Portable, tá? Mas geralmente eu acabo utilizando esse aqui mesmo que ele me faz download. Se eu estiver no Linux, eu tenho aqui diversos distros de Linux que eu posso me basear para instalar o Git, legal? Quando eu instalo o Git, vamos falar aqui de Windows, que é o caso da minha máquina. Quando eu instalo o Git no Windows, ele vai instalar o Git em si, né? Vai ter toda a parte ali de linha de comando, de ferramental de CLI, mas ele instala também o Git Bash, tá? No meu caso eu já tenho o Git instalado, Então eu vou procurar aqui Git Bash, tá? Se você estiver no Linux, por exemplo, você vai acabar utilizando o próprio Bash do Linux, né? Aqui no caso do Windows, eu ainda poderia utilizar a própria linha de comando, o prompt, né? O CMD. Ou se eu tiver habilitado o WSL, por exemplo, eu consigo também utilizar o Git, mas aí eu vou ter que fazer a instalação do Git lá na minha parte Linux, né? Se você quer conhecer mais sobre o WSL, aqui no meu canal tem um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, explicando o que é o WSL, como que se configura, inclusive eu falo um pouquinho de Git lá, tá bem? Vou deixar o link desse vídeo na descrição, mas prosseguimos aqui. Uma vez que eu tenho o Git instalado, né? Ele vai baixar um EXE, Next, Next, Infinity, basicamente, ele tem algumas perguntas ali, tem uma série de configurações que lhe permite que você faça não mexa em nada daquelas configurações, tá? No caso aqui do Windows, tá bem? Next, Next, Infinity, o que estiver selecionando lá, só vai que dá sucesso, tá bom? Uma vez que ele instalou, você pode abrir o Git Bash e precisamos fazer, já de cara, uma configuração inicial, tá? Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui em alguns comandos. Por exemplo, se eu lhe dar Git menos menos version, ele vai mostrar, eu estou com a versão aqui um pouquinho atrasada, mas já serve para a gente ver aqui os principais comandos que eu quero mostrar, tá bem? Por exemplo, como uma toda boa ferramenta aí de linha de comando, né? Eu posso dar um Git menos menos help e ele tem toda uma documentação aqui de comandos disponíveis e, por exemplo, lá eu quero saber aqui git config, que é o comando que a gente vai usar agora, já de início, menos menos help. Vamos ver se ele tem alguma... Não, ele não encontrou nada. Tudo bem. Ah, sim. Olha só que interessante. Ele tem mais um link, né? Do git config aqui, ó. Tá vendo? Então ele dá aqui opções de como utilizar e tudo mais. Legal? Bom, é... Ah, uma coisa interessante, tá? Você vê, CLS é um comando com base do Windows. Então se eu tivesse no CMD, no prompt, eu conseguiria utilizar o CLS para ele limpar aqui a minha tela. Mas o Git Bash, ele usa por trás como se fosse o Bash de um Linux, tá? Então eu tenho que... Isso me possibilita, mas eu também me obrigo a usar comandos Linux, por exemplo. Tá bem? Mais pra frente a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, os dois comandos iniciais que a gente precisa fazer é o seguinte. Eu vou dar um git config, menos menos global, para que isso já fique configurado para toda a minha máquina, né? No meu usuário aqui. User.name. E, entre aspas, eu vou colocar aqui o nome. Legal? Gabriel Fard. Para que serve isso? Mais pra frente, quando a gente fizer alterações nos nossos arquivos, nós vamos precisar fazer commits das alterações e subir para um repositório que esteja no GitHub, por exemplo. E no momento desse commit, ele precisa marcar, né? Falar, ó, foi essa pessoa que fez, este usuário que fez, né? Essa pessoa que fez essa alteração, tá bom? Para manter o histórico. Então, você pode digitar o teu nome, completo, como você preferir. Apertar Enter, tá? Beleza? E o próximo é git config, menos menos global, user.email, tá? E você vai digitar seu e-mail aqui. Gabriel.ef.barros e assim por diante, tá bom? Eu não vou digitar o meu aqui, porque já está configurado, mas também digita, fecha aspas e aperta Enter, tá bom? Uma coisa interessante, você consegue conferir, tá? Se você, o que está configurado, por exemplo, se eu der um user.name, sem a parte das aspas, né? E assim, ele já me mostra o que está configurado e também serve para o user.email. Legal? Feito isso, você está com o git instalado na tua máquina, pronto para ser utilizado, tá? E só antes da gente prosseguir nessa parte prática, vamos também dar uma conferida aqui no site do GitHub. Você acessa github.com e eu vou mostrar rapidamente como é simples criar uma conta. Você vem aqui, por exemplo, em sign up, tá? Você vai colocar um username, o seu e-mail, né? O endereço de e-mail, uma senha. Vai clicar em verificar aqui, para ele ver que não é um robô, que é uma pessoa, e criar account, tá? Basicamente isso ele já vai criar. Como eu já tenho conta, não vou criar uma nova, né? Eu viria aqui, por exemplo, em sign in. Legal? Coloco meu usuário e senha e, legal, ele tem essa tela inicial, depois nós vamos entender um pouco mais aqui o funcionamento, de como usar, criar repositórios, tá? Mas basicamente, eu tenho aqui acesso aos meus repositórios, posso criar uma organização, tem toda a questão aqui de atividade envolvendo meus repositórios, né? E assim por diante, legal? Bom, acredito que, a partir disso, nós estamos prontos para começar a utilizar o git e o github em si, tá bem? Bem, se você gostou desse vídeo, se você está gostando dessa série, git direto ao ponto, não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito, né? Se você já é inscrito, deixa um like aqui no vídeo, para assim o YouTube pode fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas que tenham interesse em aprender sobre git, tá bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu tenho várias novidades aí para este ano e acredito que você vai gostar de ser notificado, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!